Rapaziada, parquezinho acontecendo aqui, ó. Hoje é o festival de Halloween aí do Pipa Combate, ó. Salve, salve, rapaziada. Estão comendo a vida uma agulha. Aqui é o Chakanão. Chakanão. Eu acho que o anão está me dando menos susto do que a rapaziada do lateral aqui. Molecada chegando aí, rapaziada. Guardando de ouro. Moleque estiloso pra caramba, rapaziada. É ali em Pipas ao fundo, lanchando. A meta hoje, Rafinha, é soltar uma pipa dali, ó. E ainda fazer a chapa do parque. Você vai subir hoje, né? Não, ali eu acho que vou deixar correr. Olha os pipinhos aí, rapaziada, que maneiro. Quem vai começar a nação? O Chak? Cadê o Chak? Foi que foi, rapaziada. É o Halloween aí. Subiu a famosa bate-palma. Ô Chak, vai fazendo gargarejo aí que o grito vai sair. Ele não está enxergando. Ninguém precisa saber que ele não está enxergando. Pô, tudo pra baixo, que ele está com o olho já terretendo pro lado. Agora? Agora! Acerta! 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 Que puxão sensacional! Acerta! 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 Que puxão sensacional! Tem mais, tem mais. Bracinho de tartaruga. Aqui, aqui, aqui. A outra lá em cima não. Tem uma na Ratatouille. Tem um monte de Ratatouille aí, sai daí ou não? Olha lá, pegou na Ratatouille. Tá voando aqui, olha que pegou. Bastante a quantidade. O cara que me cortou. Vai atrás? Vai cobrar lá, rapaziada. Aí, rapaziada, aproveitando que é o dia de Halloween, nada melhor que o caça-fantasma. Vamos que vamos. A molecada aí, ó. Tá caindo muita pipa. Essa aqui tudo pegou? Olha lá, rapaziada, já tá aquele bolinho, ó. Moleque tá de bobeira, não. Vamos ver quem vai pegar a do caça-fantasma aí. Vai que vai, baixinho. Confia, Júnior. Ih, na tua mão, Júnior. Boa, deu um... Stank. Que isso? Vou pegar a laranjinha agora, Júnior. É o caça-fantasma aí, derrubando tudo. Só trabalhar, Júnior. Se você esticar, ele vai perder. Ih, não. Esticou, tipo, morreu. Ele deu um arranque, é. Pensou que ia ganhar no peso, mas não teve jeito. O cara acertou um arranque. Rapaziada, tá fora, fora na rua aqui. Salve, amigo. Rapaziada, tá atrás desse stand aqui, ó. Rapaziada, vou colocar aqui da frente, dessa parte aqui do parque, ó. A molecada lá, ó. A molecada fazendo chip aqui. Tem muita pipa já no alto. O lugarzinho parece que aqui tá... Aqui tá bom, ó. Vou colocar essa veloxia preta aqui, ó. É o caveirão aí. Caveirão do Rafinha. Fala aí, baixinho, beleza? Paguai a gente tá pegando, hein? Agora eu vi também. Molecada, faz a torcida aí pra ver se dá sorte pro Rafinha. Ah, moleque. Ah, moleque, obrigado. Deixa eu pegar de cima aqui, ó. Que isso, velho? Aqui na mão, ó. Ah, bateu na barriga. Só na barriguinha, rapaziada. Já falou. Ih, que largada na cara! Tá meio falhado hoje, eu subi. Eu comecei a ver o teu vídeo, aí eu fui tentar testar a largada pra ver se era verdade. Eu não aguei nenhuma. Azulzinho, tá no alho? Cortei, rapaziada. Opa! Ih, não cortei, não. Ai! Puxa! Opa! E não cortei, não? Puxa! 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 A gente tá configurando um pelequinho, vai lançar aquele pelequinho tradicional. Puxa! 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 Céu lá de trás ali. Mano, esse cara tem um pouquinho de receio, eu acho. Receio? Passe embaixo ali nenhum, velho. Eu sei, ó. Tá correndo! Aí, tá vindo aí, hein? Tá mesmo. Vai me dar pé de pano? Aí não, né? Já era ali. Boa! A outra lá no fundo te pescando, ó. Uma ele mandou. Cara, que ele tá pé de pano? Já tentou pé de pano falhado. Eita! Boa, velho! Em busca agora do hatch trick. Já era. Hatch trick. Boa! Cortou? Vou tentar eu dar um pé de pano, rápido. Será que eu consigo? Pé de pano de flechinha? É. Não sei não, hein? Dá, pô. Depende da malha, né? Abaixo tem a malha 50, ó. Queee! Top, hein? Pô, esse foi muito top, hein? Vamos ver se ele vai cair no meu papinho. Caiu! Eita! Ué, chegou a cortar. O que que foi, meu irmãozinho? Estamparém? Ih, é, ó. Dá pra ver só a rabiola. A meta é cortar o aparelho transparente, não? É, pra usufruir esse. Isso, pô. Tu que gosta disso? Precisa ele virar. Acho que ele veio indo, ó. Aê! Ah, não! Toim! 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 Caça fantasma! Então vamos, Junior Bibi. Tem um fantasma transparente ali, tá junto? Tá vendo? Tá vendo? Tá mirando lá, cara? Rafa, gostou. Pô, o pé de pano foi bonito. O que? Passar! Aê, Junior! Junior mandou transparente. Mas foi longe. Não dá pra pegar, não. Se liga, gente. Tem muita equipa nesse estaleiro aí. Deu até um jeito na coluna agora. Ixi, Junior. A gente deslocou a coluna aqui. Segura! 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 Ó, pretinho. Tá nem vendo, rapaz? Uhum. Ué! Cortou, cortou. Cortou, cortou. Ué! Pega a rosa agora. Eita! Só paradinha de dedo. Brincadeirinha tá muito boa. Do jeito que pra combate gosta. Botou já tem rela. Eita! Eita! Ih, te pegou, Junior. A gente todo falhou, mas... Aê, vai que vai, Menor. Menor na atividade aí. Tá com uma pipinha amarela. Ação, Menor. Ação. Olha que dá pra ver o movimento dos braços dele aí. Na velocidade da pipinha. Que rancão, Menor. Primeiro já foi. Ó o baixinho aqui, ó. É, moleque. Subindo pipinha no coco aqui, ó. Atenção também, ó. Tem uma meio isolada ali no Flamengo. Não corre não, Menor. Tô cortando a rodadinha, não cortou, não? Tô cortando aí, pra... Tô cortando! Ai vai pegar, Menor. Assim, pegar antes de tudo. Te dar um arrancão. Dá um colchilinho. Minha loja ainda tá descansando aqui. Belinha já colocou outra. Rafa, quanto mais eu passo, mais o menor parece super. Verdade. Tá embromando, tá vindo. Não vai fazer isso não, vai. O que é isso? Três, mestre. Rápido. Ah, é que ela é muito grande. Foi embora viajar. Apertei sem querer aqui, acabei desligando, rapaz. A do Elin tomou o Twin, né? O Twin. Lá embaixo, olha lá, uma rosa até a parou. Foi lá que diz. Vai que vai, Ju. Aí, baixinho, tá bom? Um flechinho na mão do Twin. Põe machete pra ela dele. Amarela que tá querendo. Não, puxa ali, puxa ali. Aí, eu quero voar assim também, eu quero voar assim. Já cortou, Elin, com aquela rodadinha lá. A raio da Elin é toda colorida. Pega, pega, Elin. Isso. Corta tudo, Elin, deixa não. Uma cortou. Eita. Vamos que vamos. Juninho, Ju. Chilena aí, ó. O rapaz perdeu o voo aí. Acabou que a parou aqui no Brasil soltando pipa. Chilena aí, ó. Uma flechinha do Brasil, ele adaptou com aqueles cabreiros chilenos. Colocou no alto. Vamos ver o que que ele é capaz aí. Tô vendo. Que coisa. Viva Chile. Sim. Arturo Vidal Madonado. Fatiu a rabiola. Pô, ele dá uns arrancão, mano. Olha lá. Ai, caramba. Deu um estalo no peito, rapaziada. Deu um estalo no peito. O maluco solta pipa legal, mano. Toim, toim, toim. Vamos, Juninho, em pipa. Ajuda. Ó, Alzinho aí. Vamos ver se tá dando de lado, eu vou acertar. Carretilha vai hoje, mano? Hoje é dia da carretilha. Volta da carretilha aí, ó. Ah, mas só um pouquinho, não. A garrafa tem que acertar, né? Tá adoentada, tá adoentada. Então, vamos que vamos. Elinha agora na atividade ele aí, ó. Tava tirando o cochilo ali, voltou. Atividade. Pipinha verde do Elinha. E tentaram dar um... Tentei o mestre nessa aí. Tentaram o pé de pano, rapaziada. Tentaram o pé de pano, vai deixar, mestre? Eu não vou deixar, não. Agora ele vai ter que me dar o pé de pano. Carinha, não. Eu vou colocar o nosso só pra não chegar lá. Ih, pegou no cabrecho, mestre. Xiii... Fantasma do Júnior. Fantasma do Júnior. Ai, lá. Oi. Agora sim. Aí, não. Vamos que vamos. Carretilha. Carretilha em punho na mão dele. Alãozinho. Vamos ver se ela voltou legal ou tá empenada. Vamos ver. Não, tá. Já voltei já, ó. Não. Aí, aí, ó. A outra não tinha puxado, não. Cortou uma lá, não. Nem viu. Vem vindo. Vem lá, Goiânia. A linha ali. Será que eles vão ter coragem de encarar essa carretilha aí, ó? Vem aqui, mano. Ai, dá pra dar um balão nesse aqui. Vai dar o balão? Aqui, ó. Aqui da frente. Então vai lá, vai lá. Tem uma azulzinha em cima também, mano. Tu levou... Não. Agora, agora. Cortou, não. Cortou na mão. Cheio de linha lá, ó. Vermelho e branco. O cara tá tristinho. Mais um meu grito, hein, Rafa. Vai fazendo gargarejo. Ele tá pegando ar, rapaziada. Tá muito quente. Tá guardando ar. Agora o grito vai sair. Vai sair no hat-trick, né, não? Vai. Ó, já foi hat-trick. Já foi hat-trick. Já foi hat-trick. Cuidado com a armadilha. Se a armadilha deles não dá linha, não. Acerta, não. Agora. Fica pra próxima. Que isso. Não quase caiu pra trás. Tem que pegar o galinha com o gogo. Tá com o gogo travado. Rapaziada, olha que legal aqui, ó. Essa é a veloxa que o Rafinha solta direto. Arrumei pro amigo chileno aqui, ó. Vai colocar com... Na verdade virou um volantines, né? Colocou esse cabresto aqui de três pontas, ó. Olha como é que ficou. Deixa eu ver. Só que eu acho que tinha que colocar uma linha aqui, né, gente. Será que não? Não, não, não. Não precisa não, né? Ah, já não tem isso não. Não, mas aí ela vai... Ela samba um pouquinho pra trás, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Ela vai ficar melhor com uma linha ali, com certeza. Olha lá, rapaziada. Mandou linha. Dá um puxão pra rapaziada ver como é que ela fica rápida, ó. Aí. Na verdade, o amigo chileno tá explicando aqui, que ela fica até um pouquinho mais rápida. Com esse cabresto. Oi. Olha a velocidade, mano. Ah, roga a chama, ninguém vai me cortar. Oh, muito rápido, muito rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.